O novo Doblô foi apresentado em sua versão a combustão, a gasolina ou diesel e também em sua versão 100% elétrica para o cliente europeu. Por hora desconheço qualquer conversa nesse sentido para o mercado brasileiro, afinal eles já estão trabalhando com a Escudo recém lançada no Brasil e também com a Fiat Fiori. Não acredito que seja esse o caminho da Fiat por aqui. Então, doblou por aqui? Quem sabe, mas não deve ser agora não. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz, vou trazer para vocês alguns dos detalhes dessa novidade que chega para o mercado europeu. Novo Doblô e Novo E Doblô 100% elétrico. Em troca, eu preciso do seu apoio. Clica agora no troféu joinha, se inscreva no canal. Também ative o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. M-TED, a mobilidade do futuro. O E-Doblô está equipado com um motor elétrico de 100 kW e uma bateria de 50 kWh, que permite uma autonomia de até 175 milhas, que é equivalente a 280 km. A Fiat informa que 80% do recarregamento de energia poderá ser feito em apenas meia hora. A versão a diesel vem com um motor 1.5 com 100 cv de potência, com transmissão manual. Ou também tem a opção do motor 1.5 com 130 cv de potência, com opções de transmissão manual ou caixa automática de 8 velocidades. A versão a gasolina vem com um motor 1.2 de 110 cv. O motorista pode escolher entre os seguintes modos de condução, normal, eco, power e b-mode, sendo que cada modo modifica a resposta de condução do veículo de acordo com a situação do momento. Por exemplo, o modo normal é recomendado para dirigir em condições normais de direção do dia a dia. O eco melhora a economia do veículo, ampliando a sua autonomia. O power deve ser utilizado quando o modelo estiver transportando uma carga pesada, enquanto o modo B, ou b-mode, permite a regeneração máxima da bateria. Os modelos E-Doblô e Doblô possuem 18 sistemas autônomos avançados e assistência ao motorista, ADAS, de nível 2. O destaque é o espelho mágico. Um retrovisor digital de 5 polegadas, formado por duas câmeras. Uma instalada embaixo do retrovisor direito e outra acima das portas traseiras, garantindo ao motorista três visões diferentes para realizar as manobras mais complicadas da forma mais segura possível, mitigando o ponto cego, inclusive. O sistema Magic Plug permite aos usuários do E-Doblô usar a energia elétrica produzida pela bateria para necessidades específicas, como implementado com frigorífico ou uma bancada para ferramentas elétricas, por exemplo. O novo Head-Up Display permite aos motoristas o acompanhamento de todas as principais informações no painel digital transparente, incluindo velocidade, status de navegação e receber avisos de sinais, incluindo limites de velocidade e consumo de combustível. Recursos de segurança adicionais doadas incluem controle de cruzeiro adaptativo, assistente de mudança de faixas, assistente de ponto cego, entre outros sistemas. Os novos E-Doblô e Doblô para o transporte de cargas estão disponíveis em dois comprimentos e duas configurações diferentes, chamadas painel e cabine tripla. O furgão com entre-eixos curto tem um volume de carga de 3,3 metros cúbicos e um comprimento externo de 4,4 metros, enquanto a versão com entre-eixos longo tem um volume de carga de 3,9 metros cúbicos com um comprimento de 4,75 metros. Já a versão passageiro, disponível apenas com entre-eixos longo, possui volume de carga de 3,5 metros cúbicos e comprimento de 4,75 metros. Na furgoneta, a capacidade de carga pode aumentar em 0,5 metros cúbicos, permitindo que os clientes transportem até 3,8 metros cúbicos na versão com entre-eixos curto e 4,4 metros cúbicos na versão com entre-eixos longo. O volume de carga na versão passageiros aumenta para 4 metros cúbicos. O E-Doblô possui carga útil de 800 kg, capacidade de reboque de 1 tonelada e 3,4 metros de comprimento dentro do compartimento de cargas. A montadora informa que o modelo comporta um motorista, mas dois passageiros nos bancos inteiros. Os veículos serão comercializados nas versões padrão e prime. Agora eu vou falar do preço do veículo e vocês vão chorar um pouquinho. Por quê? Por causa da disparidade. Sem entrar em mérito de conversão, de moeda, esse tipo de coisa. Mas lá na Europa ele será comercializado em versões a partir de 18.855 euros. Imagina você poder pagar menos de 20 mil dinheiros, 20 mil reais num veículo desse. O Brasil realmente extrapola na sua política de preços por impostos, por margem de lucro. Enfim, tem uma série de fatores que compõem essa política de preços e que aqui no Brasil ela pesa muito e pesa demais no bolso do consumidor. Dito tudo isso, preciso do apoio de vocês para o canal MTED continuar crescendo. Clica no joinha, se inscreva no canal e ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!